Como que tá indo? É exatamente, Shumagoraf ou... Yazzatot, se você gosta de referências do HP Lovecraft. Esqueleto Dragão. Agora é essa fase aqui que a gente tem que entrar. Beleza. Aqui eu tenho que tomar cuidado que tá cheio... É, cara, aqui é tiro, porrada e bomba, Rafa. Como dizem, é dedo no cu e gritaria. Ai, meu pai. Eu tenho que tomar muito cuidado nessa parte. Aqui eu vou ter que fazer uma morte proposital. Logo mais. E aí depois eu... Ah! Depois eu explico o porquê. O Magorá foi ótimo. Eu tenho que coletar o maior número de dinheiro aqui também, porque... Depois eu vou precisar comprar umas coisinhas ali no 1,99, aí já sabe, né? Beleza. Não é aqui que eu vou morrer, mas é bem possível que eu morra. Na verdade eu tenho que dar um damage boost bem aqui, pra pegar aquele pote de forma antecipada. Beleza. Pego. Tá com você. Nossa, eu gravei vários vídeos hoje, eu tô até com o olho doendo, de tanto ficar no computador. Ah, eu adoro isso. A hitbox dos bichos é uma maravilha. Aqui, teoricamente, daria pra esquipar essa parte. Espero que eu tenha sucesso. Ah, que legal. Maravilha. Segunda morte. Dá uns 20 polichinela aí. O olho do pé. É um olho de peixe, Rafa. Beleza. E aí, Fox? Era tudo o que você queria, Fox? E aí? Tá gostando de ver o sofrimento do furico aqui? Sai, demônio! Sai, demônio. Sai, demônio! Sai, capiroto! Beleza, terceira parte. Aqui é onde eu vou ter que fazer uma morte proposital. Mas lá pro finalzinho. O boss que a gente derrotou lá, o Shumagoraf, igual o Rafa falou, ou o Yogazatoth. Se você gosta de... Yogazatoth, na verdade. Se você gosta de referências do Lovecraft. Ele me dá um poder de destruir blocos. Uns blocozinhos, igual o capacete do Mega Man X1. E aqui, ó. E eu posso... É esse poder aqui. E eu consigo destruir armaduras desses caras aqui. Então... Talvez eu nem precise fazer essa morte proposital, mas seria bom. Porque tem um incêndio acontecendo ali na floresta, na parte de cima. E dificulta um pouco. Agora eu peguei o primeiro amuletinho, que é o amuleto da caveira. Caveira. Que aumenta o drop de vida. Como eu não tenho nenhum, ele vai ser útil por um tempo. E esse incêndio, ele dificulta a minha luta com esse chefe. Mas como eu tô com a vida cheia, a gente vai assim mesmo. Aqui, a gente tem que ir de... Peraí, deixa eu ver se eu peguei tudo que eu tinha que ter pego. Isso aí, runa da terra. Então, tá vendo que tem esse incêndio aí em cima? Isso daí dificulta a treta. Tá vendo, ó? Ele consegue lançar esses ataques aí que... Descem do céu. Filha da puta. E aí, dificulta a vida. Então eu posso fazer uma morte proposital aqui. Porque se eu voltar, ele já fica mais fácil. Ui, olê! Olê, toro! Vai, runa da terra, vai. Runa da terra. Já tá na segunda forma dele. Ai! É então, né? Terceira morte. Coloca aí, 30 polichinelos. Depois eu pago, hein? Se eu não entrar em exaustão antes disso... Eu vou ter que pagar polichinelo pra caramba, mano. Então, Shirley, não tem criança, tá? Então fica suave. Aí depois, qualquer coisa, eu censuro quando eu for jogar pro YouTube. Mas lá também tá classificado como não indicado pra menores de 18. Então eu percebo, ó. Agora não tem mais aquele incêndio chato, ó. Então os passarinhos vão embora e não caem no solo. Facilita muito a minha vida. Facilita muito a minha vida. Aham. Sei. Sai. Sai, passarinho. Passarinho, o que sou é esse? Morre, demônio! Caramba! Sai! Sai, capiroto! Meu Deus do céu! Olha! Me cercou de novo o desgramento. Sai! Esse aí não vai mais fazer foto. Ui! Beleza, segunda forma. Tô com duas vidas. É só administrar agora. Eu tenho mais espaço pra fazer isso. Ah, é. Claro. Ah, mano. Sério? Beleza. Vamos pra 40 polichinelos. Vai contando aí, galera. Depois eu pago, hein. Então, eu acho até que não tem problema, sabe? Esses dias aí, ô Shirley, tem um cara que ele me segue, que o filho... Eu comecei a jogar Mario 64 por causa do filho dele. Que ele pediu. E eu pedi desculpa aí pela bad language, né? Pelos palavrões e tudo mais. E ele falou que faz parte, tá ligado? A gente se empolga mesmo jogando e tal. Então... Assim, fiquei um pouco tranquilizado, por assim dizer. Morre! Eu sei que eu tenho que evitar, mas é mais por causa disso mesmo, sabe? A gente se empolga que... Enfim. É claro, é assim. Eu tenho total ciência que eu tenho responsabilidade nisso aí, né? Que eu não posso ficar falando determinadas coisas. Por uma questão de responsabilidade mesmo, sabe? Não quero que ninguém aprenda a falar palavrão. Onde você viu isso aí? É, foi lá no bordão. Mas visto que eu apareci até de cueca aqui, então... Caramba, mano. Não tem como passar esse bicho sem tomar dano, não? Ah, tem. Ai, que legal, mano. Eu não consigo passar desse desgraçado. Oh, meu Deus. É, então. Por conta de 30 inscritos. Esses 35 inscritos que tem no meu canal foi por causa que eu apareci de cueca aqui e aí o pessoal se inscreveu. Era um trato. Ai, meu... Olha isso. Olha isso. O fogo tá nitidamente passando por cima dos passarinhos e eles não tomam dano, não. Ah, pulo pra onde agora? Meu Deus. Morrem. É nada, mano. É nada. Esse jogo é tudo. Menos fácil. Ele é lindo. Ele é desafiador. Ele é super bacana, super bonito pra época dele, mas ele não é fácil. Se você não souber estratégias boas pros chefes, ele é uma desgraça de difícil. Ah, olha lá. Olha lá. Ele deu meia volta. Por quê? Porque ele quis. Perno. Beleza. Olha lá. Não tem espaço, cara. Morre! Morre, caramba. Ah, não! Não, não. Não, não. Não tô falando que, tipo assim, que ele seja o jogo mais difícil do mundo. Eu vou passar isso aqui, entendeu? Vou morrer 10 mil vezes, mas eu vou passar. Ah, por isso que hoje eu já tirei só pra jogar um jogo só, tá ligado? Mas Prince of Persis também não é um jogo fácil, Cláudio. Por incrível que pareça. Eu acho que ele é o primeiro jogo de tentativa e erro, mano. Ele é tipo aqueles jogos... Eu coloco... Ah, legal. Tomei dano de graça ali porque o passarinho saiu voando na minha cara. Ó, o Blase RNG pra mim, hein, mano? Ele é tipo... Pra mim, o Prince of Persis ele tá na mesma categoria de jogo que, por exemplo, a Wanna Be The Guy, tá ligado? Você morre rápido, dá retry rápido e tentativa e erro. Uma hora você acerta, tá ligado? Não, não vai. Nem a pau. Ah, legal. Ele fez o outro padrão e eu achei que ele tinha... Ah, meu pai. Eu não vou conseguir de novo. Nossa, eu tô tomando uma surra aqui, mano. Uma surra de pau, mano. Facilita muito a minha vida. Pelo menos esse aqui é o mais difícil do começo. Ele é difícil porque eu não tenho talismã, eu não tenho vida, eu não tenho nada. Eu preciso pegar o padrãozinho dele. Ah, eu sei que você tá torcendo pro bicho, né, Rafa? Ah, eu... Todo mundo tá torcendo pro bicho. O Fox falou uma coisa... Uuuuuh! Que é bem verdade. O pessoal assiste essas lives não é pra... Tipo assim, ou é pra ver você fazer alguma coisa muito incrível, ou pra ver você tomando num orifício, tá ligado? Por que que você acha que ele pediu pra eu jogar isso aqui? Você acha que ele consegue jogar isso aqui? Até consegue, mas assim... É muito mais difícil ele jogar do que eu jogar. É muito mais fácil ele assistir. Tanto é que ele nem se manifestou. Tipo, até agora. Eu perguntei se tava da hora e ele não falou nada. Por quê? Porque ele tá dando risada lá na cama dele. É por isso. Você tem alguma dúvida? Eu não tenho nenhuma. Vamos ficar longe, né, pra ver que padrão que ele vai fazer. Ok. Ok. Por cima. E agora? Por cima de novo. E eu... Ah não, morri. O problema é que ele é mais rápido do que eu, mano. Eu não consigo me posicionar direito. Se ele vier pra cima ele vem com tudo desgraçado. Bom, se você tá se divertindo com a minha tomagem na orelha, por favor, compartilha essa live, mano. Vamos chegar e conseguir de novo chegar nos 30? Vai ser muito legal pra mim. Não tem Hadouken nesse, Rafa. Infelizmente, nesse aqui não tem. E não tem nem Shoryuken pra falar, tipo, não, mas tem alguma coisa, algum poder secreto. Não, não tem. Conforme o jogo vai pra frente, ele vai ficando mais fácil, por assim dizer. Porque você tem da onde tirar recurso, tá ligado? Você tem mais vida, você tem amuleto. Detalhe assim, que eu tô jogando com o poder que é a fraqueza do chefe, tá? Só pra deixar claro. Tentar dar tiro no chão, porque o tiro no chão dói mais, mano. Beleza. Lá vem ele. Agora ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. O que ele vai fazer agora? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Ai, que desgramento. Ah, Dibrei. Ronaldinho Gaúcho. Olha lá, se eu tivesse dado dash a hora que ele começou a fazer, talvez eu tivesse uma chance de me esquivar. Morre, demônio. Olha isso. Aê. 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 Bless NRG pra mim. Morre! Caramba. Agora, como que você fala que isso aqui não é obra do capeta, mano? O cara que programou isso, ele só podia estar capirotado mesmo, mano. Sobe, sobe, sobe. Olha que desgraçado ele... Agora ele que me deu o olé. Aê, aê. Aê, filho da mãe. Filho da mãe. Volta pro buraco do inferno que você saiu, desgraçado. Ha! Uh! Tornado. Beleza. Deixa eu virar aqui minha colinha pra onde a gente vai agora. Ah, agora a gente vai pra uma outra parte que vai ser o cancro de fazer também. É TETRA! É TETRA! É TETRA! É TETRA! Ah, pior que não, cara. Agora eu tenho que vir aqui. Que é total escondido. E aí, mano? 93, tá? Aqui eu vou tentar fazer e se eu não conseguir eu vou pra próxima tela e depois eu volto. Beleza. Eu tenho que matar 25. Sim. Olha isso! O duro é que ele não bate certinho. Nossa, mano! Não vou conseguir 25 nem fudendo. Olha isso! Aê! Eu não vou conseguir. O bom é que eu posso conseguir minha grana de volta. Vai, mano! Ai! Tudo isso pra conseguir uma vida, mano! Olha isso! Ele cai, ele não acerta a cabeçada, esse desgraçado. Olha isso! É. Ele solta umas moedas pelo menos, né, mano? É, não consegui. Alguém tá contando quantas eu consegui quebrar? Acho que não, né? 10x0 pro jogo. Essa parte não é fácil. Porque ele tem um delay, mano. se ele batesse a cabeça onde eu aperto, só que você tem que apertar antes, tá ligado? Pra ele descer, ó, e aí ele acerta. Só que é muito difícil de você pegar o timing, tá ligado? Não é tão simples, não, mano. E tem, ó, tem a altura do pulo, tem aonde eu aperto, é uma droga. E o jogo sabe disso. Tanto é que ele sabe que aparece pouca cabeça embaixo. A maior parte delas aparece em cima. Pelo menos no segundo degrau, tá vendo? Ah, meu Deus. E assim, eu vou precisar passar desse jogo. Deixa eu ver quantas. Eu não sei quantas eu tô fazendo. Eu não tô contando. Hein? Esse leve é muito difícil de ser... gordo. Vamos ver. Ah, já errei. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. O jogo ajudou aí, hein, mano? Sete. Oito. Nove. Ai, meu pai. Ah! Acerta! Dez. Onze. Caralho. Doze. Olha isso! Aí, a hora que eu acerto o bagulho sai. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Dezessete. Com o jogo ajudando ainda. Eu tenho que fazer vinte e cinco. Uma hora o dinheiro acaba, né? Quando o dinheiro acabar, né? Vai pra próxima tela. Aí volta depois. Aqui. Um. Ah, meu Deus. Dois. Três. Quatro. Meu Deus. Cinco. Olha isso, mano. Olha isso! Seis. Sete. Ai. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ai, meu pai. Dezesseis. Dezessete. Eu tô fazendo dezessete, mano. É, dez a zero pro capiroto, mano. A última tentativa desse round, né? O pior é que se eu quiser fazer o salvamento secreto, eu preciso fazer esse game. Vamos lá. Um. Pariu, mano. Dois. Três. Quatro. Cinco. Puta, eu perdi uma de baixo, mano. Seis. Sete. Pior que eu tenho que tá alinhado também. Oito. Caralho, mano. Ah! Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. É. Cheguei perto. Dez a zero pro demônio. É. Difícil, Zaga. Mas de boa. Depois a gente vai pegar outra runa aí. Outra amuleta e dá pra voltar aqui. Tá. Tá. Tchau. Todos. Todos. Até a gente vai pegar outra runa aí. Até a gente vai pegar outra runa.